Música Nesta quinta-feira, a Praça Tiradentes, no centro do Rio, foi palco do reconhecimento da Alerje a personalidades ilustres do samba e da resistência na luta em defesa das mulheres negras. Os autores das homenagens, deputada Renata Souza e o presidente da Alerje, André Siciliano, comemoraram com o samba no pé durante o evento Nosso Samba Tá Na Rua. O sambista Zé Luiz do Império e o cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz receberam o diploma Abdias do Nascimento. Eu fui uma vez na ABI com o Sr. Monarco. O Sr. Monarco estava me contando, Marquinhos, eu fui, eu servia cafezinho aqui na ABI. Aí foi falando Barbosa Lima Sobrinho, falando tudo. Mas o que mais me impressionava, o que mais me encantava, era justamente o Abdias. Abdias Nascimento. O Sr. Monarco era encantado com justamente o Abdias, era o que dava mais encantamento. E está recebendo uma homenagem da Renata, uma deputada de esquerda, como eu, negra. E justamente por conta de ser o samba, o que de mais bonito, de mais forte, tem da herança africana nesse país, está ali muito lisonjeado. Hoje o motivo da roda de samba, de nós estarmos aqui, é uma homenagem que eu e a Renata, na verdade, a Renata fez e eu peguei uma carona com o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Uma figura sensacional, um companheiro, um amigo. Tem uma história belíssima, é o criador do trem do samba, da Feira das Herbais. Então aqui é só alegria. E o Prêmio Dandara foi dedicado a três figuras que se destacaram pela atuação no samba e pela resistência na luta em prol das mulheres negras. Tia Surica, Rose Maciel e Tereza Cristina. Uma homenagem praça pública com direito a roda de samba e DJ. Eu tô encantada. Esse não é o primeiro prêmio que o Projeto Criolice recebe. Mas enfim, cada um tem um significado diferente, né? Ainda mais agora, nessa pós-pandemia, né? Em que todo mundo tá um pouco mais sensível, um pouco mais reflexivo. Então pra mim tá sendo lindo, gente. Eu tô arrepiada, tudo maravilhoso, cara. A festa também foi marcada pela moção de aplauso e louvor, a agremiação, gato de bom sucesso e o cordão do boitatá, que foi declarado recentemente patrimônio cultural do Estado, também foi homenageado. O samba, que sempre foi uma expressão popular, que foi discriminada, que sofreu um processo de racismo também. A gente vê que os homenageados e as homenageadas são, na maioria, negros e negras que fazem o samba carioca, o samba no Rio de Janeiro. Então essa homenagem praça pública é esse reconhecimento, mas também a ocupação da praça, que tem que ser pública, que tem que ser nossa. Então a gente tá muito feliz em homenagear a Tia Surica, a Tereza Cristina, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Rose, que faz o Criolice, Madureira, enfim. Tem uma série de pessoas que é fundamental hoje pro samba no Estado do Rio de Janeiro. Música 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 Música